Mensagem descrita da obra literária Memórias de um Suicida Da médium Ivone do Amaral Pereira Capítulo 6 Título Comunhão com o Alto Homem, irmão que como eu descende do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal fadada destina esse alço no seio magnânimo da eternidade. Apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esqueces a vaidades depressoras. Relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam se não para excitartes os sentidos em prejuízo das felizes expansões do serviço divino que em ti palpita. Alija para o bem distante teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza no conserto das sociedades espirituais. Pois tudo isso, mas não é, que escolha os terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave, mais justo ao teu entendimento aclarado pela compreensão sublime da verdade. Pois terás dado abrigo em teu seio as forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias aos verdadeiros iniciados das ciências redentoras. Quando tiveres apartados do teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida e empolgar-te-á a sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino. Que teus dons mediúnicos se entreabram com a preciosa flor cândida celeste, para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando aos jafores de caridade fraterna a passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar como tu. Com as forças indestrutíveis que a alma fornece a ciência imarcessível do evangelho do Cristo. Amém. Amém. Amém.